Olha os carrinhos bem novinhos, último lançamento Sem falar que aqui fede Fede à esquerda Se eu disser mais pra vocês O pessoal do navio disse, olha quem for descer Desça com papel higiênico Que não tem papel higiênico Aqui na ilha Resumindo O cara da esquerda Não tem nem direito de limpar a bunda Vocês acreditam em um negócio desse? O cara mora num país desse, não tem direito de ter um papel higiênico Pra limpar a bunda Se não fosse pra dar o dinheiro pro regime 75 dólares Eu ia descer só pra perguntar Por que ele limpar a bunda, porque ele não tem papel higiênico Complicado, né pessoal? Aí, a linda Havana de Cuba Só casa velha e carro velho Eu quero um regime desse pro meu país, meu amigo Olha os carrinhos, olha os novos Hahahaha Hahahaha E aí, a linda Havana de Cuba